Oh moçada, então tome pedrada, é Lucas Rocha pra você, é a TV Essa é uma pedrada, cê tá doido menino Você vai rir, quando eu perdi, pra me fazer Mais um favor, deixe eu sonhar Acreditar, mais uma vez, um grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais, mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz E só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida E só um sonho e nada mais E depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida E só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Amém